Olá! Hoje vamos fazer um bolo de banana com chocolate. Uma delícia! Para os amantes da banana e para os amantes do chocolate, aquilo tudo junto, misturado, vocês nem imaginam que coisa tão deliciosa! Depois vocês também podem pegar nesse bolo e recheá-lo, fazer alguma decoração, ou seja, é que sabem, com aquele sabor da banana e do chocolate, incrível! Ou então podem comê-lo assim, eu vou fazê-lo simples, sem nenhuma decoração, porque simplesmente para uma merenda, para passar um bocado com o café ou com o chá, é muito bom! E eu quero que vocês vejam este vídeo e depois façam esta receita, porque eu sei que vocês vão adorar! Por isso, sem perder mais tempo, vamos já dar os ingredientes e vamos começar! 5 bananas bem maduras 4 ovos 210 gramas de farinha de trigo sem fermento, que é igual a 1 chábena ou xícara e meia 120 gramas de manteiga ou margarina, que é igual a 6 colheres de sopa 120 gramas de açúcar moscavado ou moscavo, açúcar amarelo, que é igual a meia chábena ou xícara 70 gramas de chocolate em pó, que é igual a 7 colheres de sopa 2 colheres de chá de fermento em pó, pó royal 1 colher de chá de bicarbonato de sódio 2 gotas de chocolate a gosto, isto é para a decoração final, é opcional 3 uma forma de 22 cm de diâmetro mais ou menos e que seja alta, talvez de 8 cm de altura 4 untada de manteiga e enfarinhada 5 o primeiro que vamos fazer vai ser peneirar a farinha, mas ao mesmo tempo vamos misturá-la com o chocolate, o bicarbonato e o fermento em pó 6 já fica tudo peneirado e usamos já tudo misturado adicionamos a farinha o chocolate o fermento em pó e o bicarbonato e agora misturamos e peneiramos ao mesmo tempo agora já está tudo misturado e peneirado, reservamos agora vamos triturar as bananas eu cortei as assim pequeno para triturar mais fácil temos que fazer mais ou menos uma massa triturem como vocês puderem já temos cá a banana triturada eu deixei assim bocadinhos mais inteiros para que forme parte do miolo da massa e fica um bolo espetacular reservamos então para começar a fazer a massa do bolo neste momento vamos ligar o forno e colocamos numa temperatura de 180 graus centígrados para ele ir aquecendo adicionamos na tigela da batedeira os ovos e adicionamos de uma vez o açúcar seja moscavado, seja amarelo ou o que estiverem a usar vamos bater isto mais ou menos 3 minutos para criar um creme fofo e os ovos têm que duplicar o seu tamanho sempre na máxima velocidade da batedeira de ovos e açúcar tão lindo como ele ficou fofinho agora vamos adicionar a manteiga que eu derreti um pouco no microondas para ela não estar dura porque senão é difícil de trabalhar com ela na batedeira e misturamos agora começamos a adicionar a farinha que já está misturada com o chocolate e o fermento em pó e o bicarbonato vamos adicionando pouco a pouco e sempre com a batedeira a trabalhar ok, agora vamos acabar de fazer a massa à mão limpamos as paredes da tigela para misturar bem esta farinha para misturar bem esta farinha que ficou colada das paredes da tigela e que fique tudo muito bem integrado e agora vamos adicionar nesta massa a banana que já tínhamos triturada e estava reservada e agora vamos adicionar a massa vocês já devem perguntar porquê que usamos o bicarbonato usamos o bicarbonato porque a banana é muito densa e vai fazer com que o bolo fique muito duro e então o bicarbonato ajuda a que o miolo fique mais fofo e vai ficar um bolo espetacular e está pronta a nossa massa vamos então colocá-la na forma eu agora vou colocar umas gotinhas de chocolate assim por cima e agora levamos ao forno a 180 graus centígrados mas só depois que eu retirar do forno eu digo bugir exatamente o tempo que ela esteve no forno 180 graus centígrados que são 350 graus Fahrenheit retirei agora mesmo o bolo do forno esteve exatamente 60 minutos a 180 graus centígrados que são 350 graus Fahrenheit deixamos agora arrefecer um pouco para poder desenformar ok, cá temos o bolo, já está morno vou desenformar e agora coloco o prato onde eu vou servi-lo cá está o nosso bolo de banana com chocolate pronto agora já podemos cortá-lo e comer ou então também podem recheá-lo e fazer-lhe uma cobertura e para isso eu publiquei um vídeo de uma receita rápida de um creme de chocolate para rechear e cobrir bolos que é um espetáculo vocês depois vão ver o vídeo e se quiserem podem utilizar esse creme para então rechear e cobrir este bolo e assim com certeza este bolo vai ficar ainda melhor do que já é vou cortar o bolo olhem para esta beleza está cheio de bocadinhos de banana por dentro uma delícia bom, eu espero que vocês tenham gostado deste bolo de banana com chocolate olhem para esta beleza olhem para isto olhem para este miolo está cheio de banana banana e depois com o sabor do chocolate vocês preparem que eu sei que vocês vão gostar e eu agora vou dizer-vos se está bom porque eu agora vou prová-lo, claro vou cortá-lo aqui diante de vocês para vocês verem como está este miolo e isto é o que nós queremos muito bom incrível tem que fazer vão adorar e já que está no canal subscrevam-se eu canto abaixo do vídeo na descrição deixo a receita completa para vocês desculpem-se fazerem assim tal e qual sobre a receita está o link do meu canal e no vosso lado direito também está um círculo que tem a minha imagem vocês podem clicar em qualquer dos dois que os leva à página principal do canal e podem subscrever-se depois de subscritos cliquem no sininho que vai aparecer e assim vão ser sempre notificados cada vez que eu publico um vídeo novo deixem-nos os vossos comentários de todas as receitas e em especial desta maravilha incrível, não é verdade? vou-me a despedir e vemos-nos na próxima receita e até lá tchau